Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho curtinho, só pra vocês verem um pouquinho do que rolou lá no nosso encontro no Bangalô essa semana. Tava um dia super quente, mas foi um dia muito legal porque eu fui com as meninas, a Leda Muito Bem foi com o cachorro dela, o Marcos da Easy Dog também com o cachorro dele, tinha cachorro novo lá. Foi um dia muito legal pra gente fazer um encontro social, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal. Você poder estar em lugares diferentes com seus cachorros. Sem ter problemas, sem os seus cachorros te darem problema. E a gente pôde fazer parte um pouco do dia dessa turma incrível. Tá o Thiago aí trabalhando com um dos cachorros novos que chegaram. Tem os cachorros da escola, que frequentam todo dia. Tem os cachorros da gente. E eu acho que esse é o resultado que vocês podem ver quando a gente condiciona os nossos cães a ter menos interação e trabalhar muito no conceito de existir. São vários cachorros de pessoas diferentes. Tem donos de cachorro incluído no contexto, inclusive eu. E é importante vocês verem os cachorros todos tranquilos. Por isso que o Play Sem Exercício é tão legal. É tão legal a gente trabalhar a ideia de estar em ambientes sociais sem necessariamente interagir com os cães. Você poder ver cães diferentes, de origens diferentes, raças, tamanhos, energias diferentes no mesmo lugar. E é isso que faz com que o seu cachorro realmente seja um cão sociável. Respeito em primeiro lugar, então o que a gente tá exigindo desses cães aí é que eles respeitem o espaço de todo mundo. Não invadam o espaço das pessoas. Vocês podem ver que tem uma mesa aí de café da manhã. A gente tomou café, tem comida, tem bebida, tem tudo envolvido. E aí estão os cachorros todos tranquilos. Então foi muito legal. Eu adoro esses encontros lá no Bangalô. Eu adoro esses encontros com essa turma. É sempre uma oportunidade bacana da gente ter os nossos cães no contexto juntos e poder experimentar um bate-papo, uma conversa, um trabalho legal com toda essa cachorrada junto. Cara, é muito bacana fazer isso. Por isso que quando vocês me veem falando aqui no canal sobre o conceito de existir, como isso é importante na esfera social, tá? E se existe um exemplo pra vocês verem como isso se materializa, é isso que vocês estão vendo agora, tá? É poder ter os cachorros aí sem eles incomodarem ninguém. Então, é muito bacana isso. Praticar isso todo dia. Vocês podem praticar em qualquer lugar, em qualquer ambiente social. É simplesmente saber colocar seus cães parados no lugar e não incentivar essa interação constante que a gente pensa que é sempre o melhor pro cachorro, mas na realidade não é, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem. Em breve vai ter mais encontrinhos com a turma lá. Foi muito legal. Não deixem de ver o trabalho dessa turma maravilhosa, tá bom?